Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou tá ensinando como vocês baixarem Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 ou Heróis 2 aí no seu Android, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, você vai tá precisando do YesFile Explorer, beleza? Que é um gerenciador de arquivos e também do PPSSPP. Pode ser o original aí da Play Store, beleza? Que a gente vai tá precisando dele pra tá rodando aí o jogo, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo né mano? Aqui vamos entrar agora no YesFile Explorer, quando você baixar os dois aplicativos e o jogo, vamos na primeira opção Armazenamento Interno, vamos na pasta Downloads e vai tá aqui o arquivo errado do jogo. Então você vai apertar em cima dele, vai vir na primeira opção, aí vai ter aqui esse arquivo, dois arquivos, no caso um Free, Runs né mano? E ali embaixo o Naruto tá tá, então o que você vai fazer? Você vai apertar em cima dele, do Naruto Ultimate Ninja Heroes 2, vai vir ali embaixo na opção Extrair, escolha o endereço, SD Card. Aí você vai escolher aonde você vai extrair o seu jogo né mano? É, lembrando que você também pode extrair ele pro cartão de memória, pro jogo ficar lá no cartão de memória, então eu vou fazer isso. Então eu vou voltar, vou vir aqui no meu cartão de memória, eu tenho uma pasta aqui que se chama Jogs PSP, então eu vou dar um OK e outro OK, beleza? Aí vai tá descompactando aí o jogo, então eu vou dar aqui um corte no vídeo e quando ele terminar eu volto. Beleza galera, quando terminar, aí você vai voltar no caso, aí vai o arquivo em RAC e você já pode apagar. Pra apagar é só você apertar e segurar em cima dele, vir na opção do meio em apagar e vai dar um OK, beleza? Agora é só você tá entrando no seu PPSS PP e é isso, eu vou entrar nele e já volto. Beleza galera, quando você entrar aí nele, se pedir permissão você aceita né, no caso, aí você vai procurar a pasta que você deixou o seu jogo. No caso, eu vou voltar ali na setinha que eu deixei o meu no cartão de memória. Vou voltar novamente, vou vir no cartão de memória, aí eu vou vir na minha pasta Jogs PSP e aqui no caso vai tá o Naruto e esse outro jogo aqui, mas esse outro jogo, no caso, é o meu, beleza? É o Crash of Titãs, né mano? Caso você também queira baixar aí o Crash of Titãs, vai no canal que eu também fiz um vídeo de como abaixar ele, beleza? Então vamos apertar aqui em cima do Naruto. Vamos abaixar aqui o som. Vou aproveitar aí as notificações também e abaixar tudo logo, pra não chegar, se chegar a notificação não ficar atrapalhando, né mano? Então tá, vamos tá pulando essa parte. E aí, vamos dar aqui um load game. No caso, como eu não tenho dados gravados, eu vou ter que dar um new game. Opa, opa, calma, aí, new game. Mano, na moral, achei esse jogo muito top. Aí vai tá aí, você vai escolher o modo que você quer, eu só vou esse daqui mesmo, rapidão. Pra gente, pra mim tá mostrando aqui como o jogo funciona, mais ou menos, eu vi em uma batalha aqui. E aí, é isso, né mano, né? Vamos escolher o nosso personagem, a gente só tem esses daqui. Vamos com o Naruto versus quem, mano? Ah, não tem nem o Sasuke ainda, galera. Ah, mano, vai versus o Kakashi mesmo. Beleza, aqui vamos escolher o mapa. Vou escolher esse daqui. Olha, mano, é muito louco, cê zoeira. Eu gostei pra caramba desse jogo. Então é nóis. Aqui ele vai tá travando um pouco, beleza, galera? É por causa que eu tô gravando e aí ele trava assim mesmo. Mas, se no seu eu tiver travando, o que cê vai fazer? Você simplesmente vai procurar aí no YouTube uma configuração para o seu aparelho. No caso, é uma configuração pra você rodar no PPSSPP. Então o que cê vai fazer? Você vai apertar aqui, vai em voltar, vai criar configurações do jogo, vai vir em configurações do jogo e vai tá configurando ele aí, beleza? Aí você configura aí do seu jeito ou você pode procurar um vídeo. Então, é por isso que também o meu tá travando. Se eu procurar essa configuração aqui pra ele, ele ia rodar bem melhor. Mas, né, mano, eu não procurei. E é lógico, depois, quando eu terminar o vídeo eu vou procurar pra mim tá jogando tal e tal, beleza? Bom, mas o jogo é esse, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, né, mano? É lógico que eu tô jogando aqui meio errado. Eu não sei nem como joga pra falar a verdade. Eu não sei nem subir ali em cima onde o Kakashi acabou de subir, né, mano? Tá. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. É nóis. Vamos, mano. Eu não tô acertando quase nenhum golpe nele. Aí, agora... Ah, velho, eu vou desistir, velho. Ah, mano, que bosta. Bom, galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, divulga pros seus amigos. Bom jogo pra você. Fique com Deus. Falou. Falou.